Oferecimento Casas Bahia, liderança em tecnologia e preço baixo. Skol, você e seus amigos no Rio 2016. Johnson & Johnson, Sandown, fórmula que espalha fácil. Itaú, baixe o PagCotas e venha para o Digitaú. Meu Vivo, há Vivo no F, baixe agora. Essadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. Legenda Adriana Zanotto